Olá, meu nome é Meriene, tenho 38 anos, eu me licenciei em Química pela UFLA em 2013 e segui pelo mestrado e doutorado em Agroquímica até me formar em 2017. Eu morava em Divinópolis quando eu ingressei na UFLA e a minha expectativa era realizar meu sonho de ser professora e também de mudar de vida, porque eu vim de uma família com privações financeiras e eu sempre soube que o caminho da educação era o único jeito de mudar a minha realidade. Hoje eu sou professora de Química no IFMG Campos Bambuí há quase 10 anos e o que eu mais gosto no meu trabalho é entender que eu trabalho com vidas. Eu não estou aqui para formar somente profissionais, eu estou aqui também para formar seres humanos e o que eu mais me sinto realizada no meu trabalho é que eu consigo aplicar a Química nas temáticas de gênero, sexualidade, étnico-raciais, feminismos, ou seja, eu provo que a Química é muito fluida e isso me faz sentir muito feliz. A UFLA foi importante na minha vida porque ela me possibilitou a formação não só como licenciada, mas também como um ser humano passível de enxergar que eu poderia fazer a diferença como professora. Durante a graduação eu fui voluntária no SEDET, onde eu explanava experiências de Química para crianças de 10 a 12 anos e também tive a oportunidade de trabalhar em laboratórios de pesquisa, onde eu fiz análise utilizando equipamentos como HPLC, CG, potenciostato. E o que eu mais sinto falta da minha época de graduação é dos momentos culturais que tinha na cantina central. Então assim, tinha teatro, dança, isso era muito importante para o convívio ali com os meus colegas. Música Legenda Adriana Zanotto